Buemba Buemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali! Vamos acordar, presidente! Vamos! Acorda, galera, quarentenada! Ai, que ânimo no feriado, gente! Bora na cama, direto pro sofá! Gente, é feriado! E depois pra cama de novo! Hoje é feriado? Não, hoje era feriado! Era! Coisa mais difícil, você vai preencher um cheque e fala, que dia é hoje, cara? Cara, que dia da semana é hoje? Não, hoje é feriado menos pra quem tá de quarentena. É. Agora, Megali, tem um site, que é o Pronto Postei, que ele indica cinco lugares pra passar o feriado na quarentena. Ah, mas aí é breaking news! Vá, vamos lá! Você achou que não tinha pra onde ir no feriado, na quarentena, tem cinco lugares. Vamos lá, presidente! Rio de Banheiro. Varanda de Noronha. Jerico-a-Sala. Ah, Jerico-a-Sala é ótimo nessa época do ano. Porto de Cozinha. E Gramado do Quintal. É, muito bem, sim. Olha aí, tem cinco lugares pra passar o feriado hoje. E se não gostou de nenhum, tem a Copa, Cabana. Desculpa, hein, gente? É infame. E o feriado... Não é válido. Válido. Ninguém nem... Não, como dizia o outro, é ruim, mas é minha. É ruim, mas tá paga. E ninguém nem lembra, mas hoje é feriado de Tiradentes, presidente. Sim, Tiradentes, gente. Devia ser o padroeiro do Brasil. Por quê? Porque tá todo mundo com a corda no pescoço. Faz sentido. Padroeira do Brasil. Nossa. Senhora da Aparecida. Padroeiro do Brasil. Tiradentes. Tá todo mundo enforcado. Sim, eu tenho um amigo que não é Tiradentes, mas tá enforcado nas Casas Bahia. É, eu tô... A Magazine Luiza, pode escolher. Tem um monte de lugar pra ser enforcado agora. E o Simão tem aqui novas informações históricas sobre a condenação de Tiradentes. Tiradentes foi enforcado, esquartejado e salgado, porque não pagou um imposto. É, o quinto. Se fosse hoje, ele seria passado numa máquina de moecar. Você erra uma vírgula naquela declaração. Eu virava aqui, como diz o... Como é que é? Quem era o ministro da Fazenda no tempo de Tiradentes? Como é que é aí a condenação, presidente? Virava o quê? Virava aqui, bíblia. E a gente tem breaking news pra você, pra esse feriado? Não, não. Não? Não? Como não? Sim, sim, sim. Sim, sim. Boemba, boemba. Quem era o ministro da Fazenda no tempo de Tiradentes? Quem era, presidente? Quem era? O Mântega. A Dilma tinha o Mântega. E o Bolsonaro tinha o Mandeta. Mandeta. Vai lançar um livro, Simão. Vai lançar um livro de memórias. Eu acreditava. É? E não é piada. Não, não é. E aí o Gaiato aqui escreveu que o livro vai chamar Memórias de um Ministro de Milícias. Como aguentar um presidente de milícias? Mais breaking news pro feriado. Boemba, boemba. Bolsonaro recua tanto que vai acabar como cabo. É uma tendo a outra. Eu sempre falo uma coisa e recuo. Falo outra coisa e recuo. Então de capitão, recua pra tenente. Que recua pra sargento. Que recua pra cabo. E pronto. Irruu! Feliz feriado, presidente. Até esta manhã, Ana. Pra todo mundo. Beijo. 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 Beijo.